Desceu com o povo de Congo, é Congo, é Congo, é Congo, Arruê Cruzou na linha de Congo, agora que eu quero ver Desceu com o povo de Congo, é Congo, é Congo, é Congo, Arruê Cruzou na linha de Congo, agora que eu quero ver Desceu com o povo de Congo, é Congo, é Congo, é Congo, é Congo, Arruê Cruzou na linha de Congo Agora que eu quero ver